Vocês, no Dança Gatinho, dançando Bad Romance, a lindíssima apresentadora, cantora e agora Lady Gaga, Kelly Key. Hoje é o Dança Gatinho especial. Dança Gatinho, dança. Dança Gatinho. 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 Tchau. Olha isso! Dança, Gati, dança! E a Gati, dança! E a Gati, dança! E a Gati, dança! Pô, deixa eu te dar um abraço, né, velho? Eu não sabia que você sabia dançar desse jeito, viu? Você viu? E o Moonwalker? Não, pera aí, o Moonwalker, eu quero ver, vem cá, não, eu preciso ver. Eu quero um close desse Moonwalker, porque, olha, vou falar um negócio. Eu já vi gente fazer Moonwalker, mas desse jeito aqui, não vi não, perfeito. Vamos nessa? Solta o som aí alto pra gente. Vai, ó. Olha isso! Olha isso! Caramba! Que coisa, velho? Eu não sabia desse teu lado, não, dançarino, também? Ah, eu adoro o Maiko. Cantando, eu já até fiz cover dessa música. Agora, dançando, é graças a você, bonita! Ah, e a galera adorou! Tenho certeza que todo mundo adorou. Bom, obrigado, hein? Sensacional. Muito legal te receber no meu programa. Obrigado, eu adoro estar aqui, convide a gente mais vezes, que você é da minha família, você sabe disso. Com certeza, obrigado, Bernardo. Vamos dar um grito aí, Melhor do Brasil! Valeu! Dança, gatinho, dança! Cris Flores, solta o som. Jaiô! 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 O que é isso? 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 Tu vai ter que começar a fazer isso Nos teus shows A tuas fãs, a galera que adora O teu trabalho, como eu A galera vai pedir pra você começar A dançar assim no teu show também Me falaram logo ali no ensaio Tem que fazer isso nos seus shows Ou então gravar um clipe Qual é a sensação de fazer o Dança Gatinho? Caramba, como eu volto a dizer É gostoso, é uma sensação incrível A mil por hora Mas a primeira impressão é logo ansiedade No começo, mas depois você fica à vontade, relaxa Acaba se envolvendo e se divertindo junto Mas agradecer também o apoio da plateia Que foi sensacional Se arrasou, meu irmão Se arrasou, Léo Santana Fazendo o Chris Brown